Como Pagar Fatura Nubank Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo Vídeo de hoje você vai aprender a pagar uma fatura no aplicativo do Nubank Antes disso, te convido a se inscrever no canal Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você Então galera, o processo é bem tranquilo, tá? Aqui está o meu cartão de crédito, já está fechada a fatura E eu vou clicar aqui na opção Pagar Fatura Aqui mostra o valor da minha fatura, R$ 434 Aqui, se eu tivesse o saldo no Nubank, eu já poderia pagar com o meu saldo Nubank, tá? Eu clicaria na primeira opção e pagaria a minha fatura Eu não tenho o saldo suficiente Então eu vou gerar um boleto Vou clicar aqui na segunda opção, Gerar um Boleto Aqui mostra que tem até 3 dias úteis Para ser reconhecido o pagamento por boleto, tá bom? Vou clicar aqui embaixo em Gerar Boleto Aqui já gerou o código do boleto, tá? O código de barras, a numeração do código de barras Eu tenho duas opções Eu posso copiar o código e pagar em algum aplicativo de banco Por exemplo, Santander, Itaú, Banco do Brasil Ou posso enviar o boleto por e-mail Então eu vou escolher a segunda opção Mas qualquer opção aqui, você pode fazer tranquilamente, tá? Vou clicar aqui na segunda opção, enviar por e-mail E automaticamente o boleto vai para o e-mail cadastrado do Nubank, tá bom? Já chegou o boleto, galera, da Nubank, tá? O boleto está aqui embaixo, anexado Então é só descer aqui Clicar aqui embaixo, tá? Para salvar o boleto em PDF Imprimir e pagar no banco É isso, galera Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários Não se esqueça de se inscrever no canal Para mais vídeos e tutoriais Eu vou ficando por aqui Grande abraço, fiquem com Deus Valeu!